Fala aí galera, beleza? Boa tarde. Gente, olha só, bem-vindos a bordo do Tiggo 7 Pro. Primeira coisa, tá? Primeiro de tudo, um carro extremamente macio, um carro muito macio, uma direção extremamente leve. Mas enfim, vou dar meu veredito, vou falar tudo pra vocês do que eu senti aqui dentro do Tiggo 7 Pro. Vamos lá. Primeira coisa, gente, que me chamou muito a atenção, tá? É um carro extremamente macio, ó. Ó, pontinha do dedo, uma direção extremamente leve, um carro muito acertado em relação a conforto, tá? Porém, essa direção, ela é progressiva, então você começa a acelerar, ela vai ficando um pouquinho mais dura. O ajuste aqui do banco, né? O banco é elétrico, quer dizer, o ajuste do banco aqui é fantástico. Você dirigindo, você consegue mexer facilmente nele, gente, ó. E assim, muito prazeroso mesmo e muito confortável, tá? Isso chamou a atenção, assim, na hora. É um carro alto, mas mesmo aqui, ó, em curvas, ó. Você vai fazer curva tranquilamente, o carro é muito ajustado, tá vendo? Provavelmente também por causa da suspensão traseira, né, que ela é multibraço, enfim. O carro tem um molejo perfeito. É, perfeito. Você esquece que está num SUV, você esquece que está num carro muito alto, digamos assim, tá? Dá uma sensação de tentar num carro mais baixo. Muito bom mesmo essa parte do conforto. O outro detalhe também, assim, que chama a atenção de forma mais veemente, digamos assim, é a troca de marcha. Você não sente a troca de marcha. Ela é muito precisa, ela é muito rápida. Você não sente, tá? Esse campo de dupla embreagem realmente casou muito bem aqui com esse motor, né, que é esse 1.6 turbo. É, casou perfeitamente, tá? Muito tranquila, muito seguro, muito rápida, sem nenhum tranco, 0, 0, 0. Muito top também nesse sentido. Uma outra coisa muito interessante aqui, ó, é em relação à visão, ó. Os vidros são extremamente grandes. Quer dizer, então eu tenho visão total aqui de fora. Eu estou numa posição sentado, né, mais alto. Eu tenho visão de tudo, gente, de tudo, ó. Alerta de ponto cego, que bacana, tá vendo? Um carro me cortando aqui. Inclusive, né, errado. Perto de uma curva, vindo um caminhão com faixa dupla no chão. Mas, enfim, é por isso que tem esses acidentes aí, né? Mas vocês viram aqui, ó, ao vivo, viu a alerta de ponto cego ali também mostrando. Quer dizer, segurança também em relação ao Tiggo 7, ao Tiggo 7 Pro. Desculpa, o Tiggo 7 Pro e o Tiggo 8 também é total, tá? Um carro bem ajustado e bem seguro para andar, principalmente aqui nessa parte de estrada. A visão, como eu estava falando, que eu tinha visão de tudo, ela também tem aqui dentro, ó. Vocês vão reparar, é muito fácil a gente enxergar aqui, tanto o cluster central, quanto a multimídia, quanto aqui a parte do console, né, ar-condicionado, o câmbio. Enfim, é um carro bem fácil, né, da gente... Facilmente você consegue enxergar o que você precisa aqui dentro. Os botões, tanto do volante, quanto aqui da parte física ou da multimídia, que é a touch. Muito tranquilo também, muito fácil de mexer. Quer dizer, é um carro prazeroso, tá? Um carro que é gostoso de dirigir. Eu estou, sinceramente, encantado aqui com o 7 Pro. Aí vão me perguntar, Carlos, você prefere, então, o Tiggo 7 Pro ou o Tiggo 8? Já que são tão próximos, né, principalmente andando aqui, eles são muito parecidos, tá, gente? Assim, se eu tivesse que achar uma diferença, eu exagerando numa opinião, talvez nas curvas, o Tiggo 7 Pro eu me senti mais tranquilo. É, talvez, por esses 20 centímetros que ele tenha menos do que o Tiggo 8. Mas, assim, andando na estrada, é a mesma sensação nos dois carros, tá? Eu gostei mais do interior do Tiggo 8. Tá? Achei um pouquinho mais refinado, é... Pro meu gosto, né? Mas isso aí é gosto, cada um tem o seu. Agora, na parte externa, eu já gostei mais do visual do Tiggo 7 Pro. Eu achei ele com o visual mais agressivo, né, uma cara mais de mal, é... Ele tem um aspecto mais retilíneo no carro todo, tá? Enfim, eu gostei mais da parte visual do Tiggo 7 Pro e da parte interna do Tiggo 8. Mas os dois carros são belíssimos, a diferença de preço de um para o outro é de em torno de 10 mil reais, quer dizer, vai mais pelo gosto mesmo da pessoa ou pela necessidade, de repente, de precisar de um carro para sete lugares. Aí tem que ser no Tiggo 8. Do contrário, vai mais pelo gosto, tá? Os dois são muito bacanas. Bom, pessoal, aproveita aí, ó, se inscreve, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito ao canal, tá? Eu amanhã vou colocar o test drive que eu fiz ano passado no Tiggo 8, tá? Então, hoje vocês estão assistindo o test drive do Tiggo 7 Pro e amanhã eu coloco do Tiggo 8. Uma outra coisa bacana também, tá, gente? Aqui eu tô no modo Eco, eu vou vir aqui no painel, ó, e vou colocar ele para o modo Sport. Aí, ó, é sorriso de ponta a ponta da orelha, ó. Olha como é que anda, gente. É absurdo, absurdo essa motorização, absurda mesmo. É um carro que você pisa, ele anda. Muito prazeroso, tá? A sensação de delay aqui é praticamente zero. Não chega a ser zero porque nada é zero, tá, gente? Mas, assim, você encosta no acelerador, rapidamente a turbina enche e o carro pega pressão e começa a andar. Muito provável, né, porque esse motor é um motor um pouco maior, né, 1.6 turbo. Enfim, o delay dele em relação a outros carros turbos que a gente já avaliou aqui no canal é bem menor, tá? Resumindo, galera. Quer um carro de sete lugares? Tiggo 8. Quer um carro de cinco lugares? Tiggo 7. Prefere um aspecto mais esportivo? Tiggo 7 Pro. Prefere um aspecto maior, né? Aquela coisa de SUV grandão? Tiggo 8. Diferença de preço, de um pro outro, em torno de 10 mil. Vem, vai fazer um test drive, anda nos dois. São belíssimos carros pra andar na estrada, extremamente confortáveis, extremamente seguros. Enfim, deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve que não for inscrito e até o próximo, se Deus quiser, gente. Valeu, tchau, tchau, um abraço.